Alfredo, mas a gente fala agora de uma outra ocorrência, 6 horas e 42 minutos, agora uma ocorrência onde um homem foi preso porque ele teria tentado subornar, ele ofereceu dinheiro para os policiais no posto fiscal ao entrar aqui no estado com a carga sem nota fiscal, é isso mesmo? Isso, Ana, tentou, tentou entrar aqui no estado com essa carga sem nota. O fato aconteceu ontem, um policial militar estava de plantão na barreira fiscal ali no Jupiá. Para muitos que vêm para Três Lagoas, assim que passam pela ponte sobre o rio Paraná, existe aquele container com um posto fiscal ao lado esquerdo para quem entra ao estado ali depois da ponte do rio Paraná, que dá acesso ao bairro de Jupiá. Aquele posto foi colocado ali porque vários caminhões entram e saem por ali para poder acessar um atalho até a fábrica da Cargill. Durante o atendimento ali, um homem chegou de moto e perguntou para o policial militar como era feito o atendimento naquele local. Durante a conversa, na tentativa de descobrir como era feita a entrada de mercadorias por aquele ponto base da Receita Federal, da Cefaz, o homem indagou o policial dizendo que estaria com uma carga de alho em uma picape, em um carro utilitário do lado paulista, só que essa carga estava sem nota. E ele ofereceu para o policial 100 reais em dinheiro, mas uma quantidade de alho se o policial aceitasse fazer vistas grossas e passar essa mercadoria, deixar passar essa mercadoria sem exigir a nota fiscal. O mesmo recebeu voz de prisão por suborno, foi levado para TEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante. A polícia militar e a polícia civil do estado paulista foram informados da situação e foram até o local para poder fazer a averiguação onde encontraram o veículo em um posto. A carga de alho que estava nesse veículo sem nota fiscal foi levada para a delegacia de Andradina, onde vai ficar responsável pela delegacia de polícia civil por cuidar dessa carga até que o mesmo saia do sistema prisional aqui de Três Lagoas, do estado de Mato Grosso do Sul, após passar pela audiência de custódia e lá faça regularização, faça a retirada da nota fiscal, faça o pagamento dos tributos devidos e assim consiga reaver esta mercadoria. Mas chamou atenção nessa tentativa a qual esse homem tentou passar pela barreira fiscal sem fazer a devida identificação da mercadoria, o pagamento de tributos como muitos fazem e nessa tentativa de lucrar em cima de não pagar imposto, tentou aí subordar um policial militar e acabou preso por conta do policial honestamente se negar a fazer esse tipo de ação devituosa. Obrigado. 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 Obrigado.